Hoje eu vou te apresentar os códigos de erro do Flash Godox. Seja muito bem-vindo ao canal Mentes e Lentilhas, eu sou Erico de Sá e você está no canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. Afinal de contas, o que quer dizer aqueles códigos de erro do Flash Godox E1, E3, E9, eu vou te explicar nesse vídeo um por um. O primeiro erro é o E1. Esse erro se refere a uma falha no circuito de reciclagem do Flash. Significa que ele não consegue mais atingir a tensão necessária para disparar a lâmpada. Quando esse erro acontece, eu sinto muito, mas não tem muita coisa que você possa fazer. Se o seu Flash ainda estiver na garantia, você pode entrar em contato com o seu revendedor para conseguir a troca, já que a Godox não tem assistência técnica no Brasil. Agora, não importa o que aconteça, se você não tem o conhecimento técnico necessário, nunca tente abrir o seu Flash. Mesmo ele desligado e sem as pilhas, ainda tem tensões muito altas lá dentro, se você entrar em contato com alguma parte energizada. O erro 2 já é um erro um pouco mais simples de resolver. Ele se refere ao sobreaquecimento. Significa que o circuito atingiu uma temperatura que pode queimar os componentes. Então, ele entra nesse alarme e você precisa aguardar pelo menos uns 10 minutos para o circuito esfriar e aí você pode voltar a usar o seu Flash. O erro 3 é mais grave. Significa que os níveis de tensão excederam o limite programado. Pode ser que você tenha uma falha gravíssima no seu Flash e você precisa enviar esse Flash para a assistência técnica. Já o erro 9 é um erro que ocorre durante o processo de atualização de firmware. Geralmente isso acontece quando você tenta carregar um arquivo de firmware que não é correspondente ao modelo do seu Flash. Dessa forma passa a você carregar o arquivo correto e esse erro vai desaparecer. Como eu já disse, a Godox não tem assistência técnica autorizada no Brasil. Mas, felizmente, temos algumas oficinas que podem prestar esse serviço. Eu vou deixar o contato delas aqui na descrição do vídeo. Esses são os 4 principais códigos de erro que podem aparecer no seu Flash. Se por um acaso você viu aparecer um outro código de erro, deixa aqui nos comentários. Eu vou pesquisar e te dou um retorno. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu like e não deixe também de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado quando eu publicar um novo conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.